Olá, boa noite! Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV com o canal 36 da NET. Uma das principais restrições em campanha política é o Caixa 2, dinheiro usado sem a devida prestação de contas à justiça eleitoral. Também, um levantamento recente agora do Tribunal de Contas da União aponta indício de irregularidade em um para cada três doações às campanhas eleitorais. Como contribuições feitas já por pessoas falecidas ou beneficiárias do programa Bolsa Família. Como fiscalizar esse tipo de situação? Qual é o impacto desse tipo de ação criminosa no resultado do pleito? É o nosso assunto de hoje a partir de agora no Conversas Cruzadas desta vez. Conversas Cruzadas aqui na TV com hoje. Recebe nosso colega Moacir Pereira, comentarista político do Grupo RBS Santa Catarina. Também na Companhia do Promotor de Justiça, no Ministério Público Estadual, coordenador do Centro de Apoio à Moralidade Administrativa no MP, Samuel Maspolini. Aqui conosco também o professor Luiz Magno Bastos Júnior, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. E ainda recebemos também, da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem, a advogada Caterine Schreiner. Pessoal, obrigado pela atenção, pela companhia de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV com. Tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita. Leve para a sua vida. Promotor, eu queria justamente iniciar com o senhor, tendo como base esse levantamento do Tribunal de Contas da União. Eu queria saber, do ponto de vista do senhor, estamos tratando aqui da exceção da exceção, quando nós percebemos aqui doações ilegais, pessoa física falecida, ou seja, uma fraude eleitoral, pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, em tese que não teriam condições de fazer doação à campanha eleitoral. Há o que tem acontecido também, que eu já acompanhei no jornal na última semana, isso no Rio de Janeiro, ou seja, servidores municipários, servidores da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, fazendo doações no mesmo volume, num volume considerável, 5 mil reais, quando o salário é praticamente esse valor, né? Para o candidato da situação. Enfim, nós estamos tratando desses três casos citados aqui por mim na abertura. No seu ponto de vista, são casos excepcionais? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos demais debatedores. Eu acho que nós vivemos, nesta eleição, Renato, um momento de transição. Nós sempre tivemos uma legislação eleitoral bastante rígida, em aspectos formais, no tocante à prestação de contas e à avaliação dessas contas depois, mas, especialmente nesta eleição, com a proibição de doação por parte de pessoas jurídicas, e com um melhor aparelhamento dos órgãos de controle, em especial os tribunais eleitorais, que têm setores especializados agora na questão da avaliação de contas. Eu acho que esta tua pergunta será respondida quando dá a avaliação das contas dessa eleição, em que nós teremos, por exemplo, a possibilidade de um cruzamento mais efetivo das informações prestadas pelos candidatos a respeito dos doadores, dos valores, com outras bases de dados que a justiça eleitoral já tem acesso, como, por exemplo, da Receita Federal. Se você me pergunta se esse tipo de aparente coerção aos comissionados para que façam doações a candidatos, a partidos, se ela existe em nosso Estado, eu te diria, infelizmente, que sim. Nós já temos exemplos de condenações na justiça comum, de prefeitos, de gestores municipais que obrigaram os seus subordinados a doar para os seus partidos, mas a dimensão exata deste vício do processo eleitoral nós teremos, me parece que pela primeira vez, de forma efetiva, no final deste período eleitoral. Pois é, e você, Pereira, algo que me preocupa é o seguinte, no final deste período eleitoral, mas nós corremos o risco, portanto, de que, pelo volume de processos, termina o pleito, termina a apuração, toma-se posse, processo de andamento, não deu tempo para julgar, e aí, de repente, teremos aí caçações no decorrer já do mandato, a partir de 2017? Boa noite, Márcio. Obrigado pela sua presença. É um prazer, mais uma vez, participar do seu programa, já de tradição larga, de grande audiência aqui em Santa Catarina, cumprimentar aqui os seus convidados, é uma grande honra voltar aqui ao Conversas Cruzadas. Renato, eu diria o seguinte, este é um dos pontos principais que eu tenho comentado, talvez até com a frequência que desejasse, sobre as pendências que ficam no processo eleitoral. Eu tenho a seguinte ideia, não sei se é viável do ponto de vista prático, até porque a burocracia da campanha e da eleição, ela aumentou com a última legislação, isso é uma coisa muito complicada. Ao contrário de outros países, que tem uma legislação muito mais, digamos assim, liberal, no sentido de facilitar, do polista burocrático que eu estou falando, a documentação é muito grande que se exige para você fazer o registro de uma candidatura. Mas, independentemente disso, eu tenho a seguinte teoria, eu acho que o registro de candidatura deveria ser objeto de julgamento pela justiça eleitoral, ou impugnação, até o dia da eleição. Casos de irregularidades, denúncias, de fraudes no processo eleitoral, deveriam ser julgados até o dia da diplomação pela justiça eleitoral. E problemas relativos à diplomação, até o dia da posse. Tomado posse o prefeito, o vereador, enfim, esgotam-se exatamente, entende, qualquer possibilidade de você entrar com recurso. Isso garante, em primeiro lugar, segurança jurídica. Em segundo lugar, sobretudo, segurança política e administrativa, no caso do Poder Executivo. Não sei se é possível, mas seria o ideal, porque o que você vê em muitos municípios de Santa Catarina e do Brasil, mas vamos ficar com o nosso caso, a população, eu vou citar dois ou três só, a população, desculpe, não consegue entender essa pendência que permanece na justiça eleitoral até praticamente o final de um mandato de um governador ou de um prefeito, principalmente no caso de prefeito, que é o mais comum aqui em Santa Catarina. Você veja o que aconteceu. Em Brusque, Brusque hoje tem um prefeito eleito, indiretamente pela Câmara, houve decisão de impugnação do prefeito, ele recorreu, não teve sucesso, assumiu o presidente da Câmara, depois desassumiu, saiu do cargo, em Criciú uma situação mais dramática ainda, porque foi a justiça eleitoral que decidiu. O prefeito eleito, não pode assumir, o prefeito Márcio Búrigo assumiu, no lugar do Clásio Savari, que tinha sido eleito, na verdade, ele entrou com recurso, porque ele estava impugnado sob o argumento de que era ficha suja, ele entrou com recurso, e teve num determinado momento, ele entrou com recurso, já criou uma instabilidade, que a população fica na expectativa, afinal, ele foi vitorioso, ele vai assumir ou não vai assumir? E assumindo, é retirado do cargo, exatamente em função da impugnação, ou da cassação do mandato, pela justiça eleitoral. E aí, no caso de Criciúma, assumiu o Márcio Búrigo. O Márcio Búrigo assumiu, em seguida veio uma nova decisão, perdão, o Clésio, o Márcio assumiu, porque o Clésio foi impugnado, o Clésio foi à justiça eleitoral, e a justiça eleitoral decidiu que ele deveria ser reimpulsado, que a tese da ficha suja não prevalecia no caso dele. Ele voltou e ficou praticamente alguns dias na prefeitura de Criciúma. Em seguida, veio uma nova decisão monocrática da justiça eleitoral, e veja bem, eu não estou falando de decisão colegiada, estou falando de decisão monocrática, dizendo que ele não poderia permanecer no cargo. O Márcio, e ele já tinha nomeado secretário municipal, vários assessores, entendeu? Quer dizer, mudou a administração da prefeitura. Em seguida, com essa nova decisão da justiça eleitoral, o Márcio Buro retornou à posição de prefeito. Muito bem. E aí, e o Clésio Salvaro, que tinha sido o mais votado, retornou com novos recursos, chegou até o Supremo Tribunal Federal, que é outra coisa muito discutível no Brasil, né? O Supremo está lá com milhares e milhares de processos, porque ao invés de só tratar de questões eminentemente, restritamente constitucionais, ele está julgando casos, assim, absolutamente de varejo. Eu acho a coisa completamente inaceitável. Mas tudo bem. O que aconteceu, Renato? O Clésio Burgo voltou a solicitar, o Clésio Salvaro, do PSB, voltou a solicitar o registro da sua candidatura, mas ele tinha um recurso pendente na justiça eleitoral, no Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu? Esta semana, ele decidiu cancelar, pedir o arquivamento desse processo que estava no Supremo Tribunal Federal, sobre que argumento? Para tentar dar uma garantia jurídica para ele, e claro, de alguma maneira, para a população de Criciúma. porque se o Supremo acolhesse a tese dele de que ele não era ficha suja, ele teria que tomar posse na Prefeitura e aí seria declarado inelegível que ele já tinha sido prefeito na última gestão. Você percebe a confusão que se estabelece? E aí, até mesmo fora da própria justiça eleitoral. Então, eu acho que a tese é essa aí. Não sei se é viável, mas o ideal seria isso. Quer dizer, julga dentro desses prazos que você acabaria definitivamente com a instabilidade política, administrativa e jurídica. E a população teria efetivamente o prefeito para o mandato de quatro anos. Só um reparo, Mocer, se fizesse a mesma confusão que eu já fiz outras vezes em função da grande personalidade para o rádio de Criciúma, o Clésio Burgo, radialista. Não, Clésio Salvaro. Clésio Salvaro. Clésio Salvaro, deputado estadual, prefeito de Criciúma. É que o Clésio Burgo é um grande radialista. Do PSDB, exatamente. Exatamente. Desculpe. Porque também o prefeito que está no cargo atualmente, que é candidato, é o Márcio Burgo. Então, perdão a você e aos debatedores e aos telespectadores. Muito bem. nesse ponto central, nevralgico, que o Mocer nos traz aqui, o entrave onde é que está? É no excesso de recursos ou na falta de estrutura da justiça eleitoral para julgar a tempo? Eu acho que nós temos um... Boa noite a todos. A nossa situação está uma vez mais aqui com vocês, discutindo um debate sempre extremamente relevante. Eu acho que nós temos uma série de problemas. e alguns deles são decorrentes de SDS também que são agravados pelo arremedo de legislação que foi feito no ano passado. Primeiro, talvez eventualmente seria possível você estabelecer mais segurança, Mocer, em relação aos julgamentos se nós tivéssemos o quê? Um elastecimento do período e não um encurtamento que aconteceu. Então, se nós tivéssemos um registro feito com seis meses de antecedência ou com três meses de antecedência, que era, enfim, eu não preciso necessariamente juntar o registro à propaganda eleitoral para a parte dita. Então, o que é que nós temos? Torna-se absolutamente impossível em 45 dias que a gente vai ser eleitoral. De acordo. Processo e tudo. Então, para começo de conversa, aquilo que já era ruim ficou três vezes pior porque o tempo que eu possa fazer tudo foi reduzido pela metade. Então, isso torna absolutamente impossível, inviável. a imensa maioria dos recursos que vão adivir do deferimento e deferimento de recursos não será julgado pelo terreno no prazo sequer das eleições. E mesmo que eventualmente seja julgado antes das eleições, não será julgado no prazo para a substituição de candidatura. Segunda questão... pior, pior, só para completar a sua tese excelente e oportuna é que com essa nova legislação eu tive essa informação hoje de uma fonte da justiça eleitoral. Nós vamos ter muito caso em Santa Catarina de prefeitos e vereadores que serão eleitos mas não tomaram posse, que serão impugnados porque há já evidência de ilegalidade. Não, pois é. Em função do prazo. Exato. O prazo, ele só é um gravante porque no fundo eu confundo os argumentos. Eu tenho 45 dias para fazer campanha e fazer tudo. Investigação judiciais, apuração de gastos irregulares, caixa de campanha. Então no fundo o que vai acontecer? A maior parte das representações para apurar todos os tipos de irregularidades só vão acontecer quando? Quando tivermos eleitos. Então vai ser um terceiro turno declarado. Já era e vai ser mais ainda. E isso é ruim para a administração municipal. É horroroso, não só para a administração municipal. Eu creio que é péssimo para a democracia. Porque no fundo, no fundo, o eleitor vai às urnas e não sabe exatamente se aquele resultado será fruto de qualquer tipo de questão. E é algo que acaba criando um anticlimax, porque nós estamos aí numa campanha de voto consciente para valorizar, para conscientizar o eleitor da importância da ferramenta, do poder que ele tem em mãos, de escolher o seu candidato e de repente aquele que ele escolheu não é eleito. A segunda questão que me parece que é complicada é que assim, eu acho que a gente teria que fazer, se a gente pudesse tentar fazer uma questão de tentar reduzir os prazos para que eu pudesse ter as impugnações resolvidas na forma mais ou menos definida pelo senhor, eu teria que reduzir a quantidade de ilícitos. Eu teria que reduzir a quantidade de irregularidades. Porque nós temos uma legislação que proíbe tanto, tanta coisa e dá tanta margem de subjetividade ao aplicador do direito para que eu possa definir se tal coisa é grave ou não é grave ao ponto de justificar uma perda de mandato que você acaba gerando uma instabilidade absolutamente grande. E isso faz com que, o que acontece? Nós cometemos uma série de irregularidades, de injustiças inclusive. Mais de 40% dos recursos de cassação são revetidos no TSE. Então, isso significa dizer o quê? Significa dizer alguma coisa está errada? Então, se você suprime as possibilidades de recursosais, alguma coisa está errada vai acontecer. Porque não existe parâmetro claro de definição de aplicação do direito por uma razão muito simples. há uma margem de subjetividade absurda em relação ao julgador. Sim, mas aí nesse caso o problema é a legislação que não é clara? Se abre espaço para essa subjetividade? Não sei se é exatamente a legislação que não é clara ou se eventualmente nós não sabemos o que a gente quer. O que a gente quer controlar. Mas nós quem? Nós quem? Nós povo brasileiro. O legislador, o julgador e nós que queremos trabalhar com relação à democracia. Por quê? Quando você quer controlar tudo, você não controla nada. E você dá margem para que eu tenha uma situação em que nós temos uma instabilidade grande sem saber o que é ou não é. Qualquer cliente que chega com a gente e fala o seguinte, olha, eu tenho eleição do Tribunal de Contas. Como assim, eu sou inelegível? Sabe Deus. É. Sabe Deus. Isso aí tem uma questão seguinte, vamos lá. Ok, perfeito. Então quer dizer que qualquer prática ligada, se eu sou meramente beneficiário por uma conta praticada por algum subordinado meu e que eventualmente possa configurar algum tipo de coerção, de apoio, relação comissionado, se isso acontece, se o juiz entende que isso é grave, eu estou cassado? E na boa, obviamente, nós temos uma série de problemas. Qual é o problema? Muitos cargos comissionados em qualquer agência, em qualquer prefeitura, é óbvio que sim. E óbvio que eu estou com muitos cargos comissionados porque é um tipo de vinculação econômica e política também. Ok, vai dizer que só porque eu estou contribuindo com 5 mil e o salário é 5 mil, eu estou sendo coagido? Talvez não. Eu quero garantir meu salário do ano que vem? Sim, mas de repente não se caracteriza como abuso de poder econômico também no meu pai? Depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias. Essa é a questão. Exige, exige. Exige, exige. Não aumenta a nomeação deles. Uma prática legal. Exato, mas aí que está. Uma coisa é a ilegalidade, outra coisa é aquilo que se identifica com relação ao meio de prova. Eu não estou querendo dizer que é legítimo fazer isso, tá? Longe de mim querer dizer que é legítimo fazer isto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que não é porque eu sou, recebo 5 mil reais por mês que eu quero dar 5 mil reais numa campanha que significa dizer que isso é abuso de poder político e econômico. E se eu estiver pensando nisso porque eu quero ter o meu salário daqui a dois anos ou no ano que vem, na verdade, o maior problema que eu estou criticando quando se critica quando faz isso, o que está se fazendo? Está se criticando porque no Brasil tem muito cargo comissionado. Isso é horrível. Sim, é horrível. Eu resolvo isso nas eleições? Não, não resolvo. Ah, há muita fraude com relação às licitações públicas. É um absurdo que nós temos de fraudes com empreiteiras. Eu resolvo com isso nas eleições? Não, não resolvo. Porque, na verdade, não é ali o momento para que eu possa resolver essas questões. Qual é a pretensão de tentar estabelecer eleições limpas, etc? Se está fazendo o quê? Se está querendo jogar água suja de colocar a criança junto. Quando você proíbe que haja financiamento público de pessoas privadas, absolutamente proibição de qualquer tipo de financiamento, a gente proíbe que nós consigamos rastrear algumas irregularidades futuras. Lembre-se, é importante sempre lembrar, era proibido no Brasil fazer campanha, pessoa jurídica privada poder contribuir com a campanha pública. Na época do caixador, do fenômeno do PC Farias, o que aconteceu? Nós temos que parar com isso, dando transparência a essas doações. Vamos regularizar as doações das pessoas jurídicas porque assim a gente consegue saber quem doou pra quem. Eu quero saber pra quem é a bancada da bala. Quem é a bancada da bala? Eu quero saber quem apoia esse tipo de questões. Por quê? Então, assim, pelo fato de caracterizar abusos ou excessos, eu vou eliminar a participação de pessoas, de empresas nas forças e nas forças e nas forças e nas forças. E parece que não. Bom, seguinte, pra daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero saber a sua opinião sobre o nosso tema central, que é a questão do Caixa 2, do financiamento de campanha. E a pergunta, já vou antecipar aqui, é a seguinte, nós teremos agora eleições com menor influência do poder econômico? Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.